Bom dia galera, entrando já no Vale do Cuiabá, indo em direção ao Sítio São José para mais um dia, o último dia de Copa Internacional de Mountain Bike hoje é o dia do XCO, a prova mais esperada e previsão de chuva saí de casa chovendo, mas aqui o sol apareceu vamos ver se o tempo vai firmar, mas de qualquer maneira o chão está molhado, aqui o asfalto eu acredito que a pista hoje vai estar mais desafiadora do que nos outros rios então, bora ver como é que vai ficar olha a fila de bike para lavar, vocês viram o estado das bikes, já dá para ter noção de como vai estar a pista hoje está bem lameado uma situação completamente diferente de ontem uma pista que já aparentemente é bem técnica e essa lama eu acho que trouxe um nível de dificuldade ainda maior então, hoje a gente espera bastante bastante ação, bastante emoção vambora para quem queria ver, ali é o local se o pessoal tanto se aquece que é um pouquinho para cá e do outro lado, ali já é a pista, o pessoal já está na formação eu cheguei cheguei quase na hora da largada são 9h53 a largada agora é sub 30, sub 35, sub 40, sub 45 e sub 50 tem uma galera da cidade competindo o pessoal da turma do pedal então, bora lá dar uma força para a galera vamos ver se a gente consegue pegar um cantinho bacana para filmar a largada filmamos as largadas tivemos diversas baterias no mesmo momento, com um intervalo de tempo a gente pegou todas as largadas e agora correndo para se posicionar para tentar pegar um outro ângulo aí se liga, o pessoal que terminou tem lama hoje e a chuva voltou aqui já está começando a pingar um pouco então o desafio está ficando cada vez maior os dois primeiros estão bem escapados passou o terceiro aqui agora parece que o terceiro também está bem escapado vem o quarto o pessoal tentando trazer alguns ângulos diferentes na verdade filmar trechos da pista que eu não consegui fazer nos outros dias aqui é onde o pessoal está entrando no trecho de subida no trecho de subida logo naquela descida logo naquela descida que a gente viu várias filmagens aí aí pessoal aqui é grande demais tudo isso aqui é pista a gente vai lá para frente agora para a gente ver como é aqui atrás que eu ainda não filmei aqui tem um rock garden aqui ó força campeão força 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 a gente vai lá para frente a gente vai lá para frente a gente vai lá para frente quando a gente sai do rock garden tem essa pista aqui e ela vai lá atrás e vai voltar para cá aqui ó this is do or die feel it in my veins tonight emotional suicide you know it's a night for eye I didn't wanna walk didn't wanna walk the plank no but then Mary O'Knight then Mary O'Knight it came like the thunder I was on my way to going under swimming in the pina I was covered in a tidal wave, in a tidal wave But I'm a fighter, try to take me down, I'm going higher Baby, you've been playing with some fire, you've been playing with fire One day you will see, what you made of me Found my enemies, you are changed In the dead of night Hey guys, you think it's good to be here to be filming and watching? I'm dead, I'm crazy here Ainda bem que a galera da SRAM colocou um local aqui pro pessoal sentar no stand Então, valeu galera da SRAM Em frente aqui é a largada, é a chegada, tá salvando Os caras pensaram na galera que veio assistir, maneiro Premiação do Sub 17 galera É assim que nasce vencedor, tem que incentivar desde pequeno Mas eu estou organizando para a largada do nosso feminino elite Vai acontecendo aqui ó, 8 minutinhos Vamos ficar aqui aguardando Largada nos próximos 15 segundos Atenção a três Start the next 15 seconds Largada pessoal, largada Largada pessoal, largada Mangãos Cannon et disposala Sons de 30 segundos Atenção a três Mais formada Ele São Maravilha Lefeito Ele Me Lá theory É isso aí, é isso aí É isso aí, é isso aí É galera, a chuva chegou forte aqui agora Vai deixar a pista mais desafiadora Tava sol, tava secando, a pista tava ficando mais rápida Mas foi só largar o feminino aqui Que o Elite, que a chuva desceu Desceu pesada Vamos lá 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 Torcida demais aqui Muito maneiro Tá muito difícil essa descida E cada vez que passa um ali De pergunta mais Porque tá abrindo buraco E tá todo mundo aqui apoiando E a galera não desiste não, cara Muito maneiro Vamos lá 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 E aí O que é isso? 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 Todo mundo no aquecimento aqui. Vamos ver se a gente pega uma palinha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O tubarão aqui, olha. E aí, galera, beleza? Esse é o cara. É, vão ser seis voltas, né? Seis, mas a StartLab. É, a StartLab mais seis, né? Atenção atletas, um minuto para a largada, atente ao atletas, um minuto para a largada. Atenção atletas, um minuto para a largada, atente ao atletas, um minuto para a largada. Atenção atletas, um minuto para a largada, atente ao atletas, um minuto para a largada. Atenção atletas, um minuto para a largada, atente ao atletas, um minuto para a largada. Olha essa descida, vamos tentar chegar lá em cima, vamos ver se a gente consegue. Música 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 acabou agora é partir pra casa e ter o trabalho de editar tudo isso que a gente gravou aqui pra poder subir pra vocês o mais rápido possível, poderem curtir um pouco o que foi esse evento evento bacana, bem organizado na parte da estrutura aqui dos estandes bastante coisa interessante achei um pouco bagunçado na própria corrida em si mas foi bacana, foi legal e óbvio que tudo, nada é perfeito eu tenho algumas críticas bem fortes a fazer em relação a isso aqui mas fica pra um outro momento, por enquanto a gente curtir o evento e torcer pra que tenham mais eventos de ciclismo no Brasil que fortaleça ainda mais o nosso esporte, o esporte que a gente tanto ama beleza galera vou lá, vou pegar o carro tenho que ir pra outra cidade pegar uma serra aqui ainda um abraço e ó obrigado aí por quem se inscreveu no canal nesse final de semana foi bacana a movimentação muito obrigado a todos que deixaram o seu comentário foi bem legal interagir com vocês esse final de semana e quem não se inscreveu fica aí o convite se inscreve no canal a gente tem bastante coisa legal quarta-feira toda quarta-feira às oito a gente tem um podcast ao vivo se tratando de assuntos sobre o ciclismo sobre saúde sobre vida ativa sobre atividades físicas em si beleza? abraço galera abraço galera abraço galera abraço